E aí Snow, tá suave cara? Você tá suave né mano? Você não tem medo de nada mano Mano, tá uma chuva do caramba E o Snowzinho tá assim ó Espichadão em cima do meu sofazinho Nem ligando Já o pudim né, o pudim ele é mais medroso né mano Vocês sabem como que o pudim odeia tempestade Eu achei que ele fosse tá aqui na cadeira Mas nem aqui ele tá Cadê o pudim gente? Pudim hein? Olha o pudim lá mano Lá no fundinho do sofá escondidinho Calma pudim, é só mais uma tempestade mano A gente já tá acostumado com isso já cara Oi, Hylux aqui Quem mais poderia ser? Não é mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha nos outros gatos aqui E aí? Pode entrar Rupizinho Vai lá se esconde aí junto com os outros gatinhos Tá bom? Vai ficar tudo bem, tá bom? Começou a chover pra caramba O Rupi ficou assustado mano Ele começou a miar Aqui na sala mano Tá o Itachi deitado aqui em cima do rack da sala O Itachi tá mais ou menos Ele tá com o rabinho mexendo ali né Mas até agora ele tá suave E o Rogerinho vocês já sabem né mano O Rogerinho ele é surdo Ele não liga pra nada Pode cair o mundo que o Rogerinho nem sabe mano Ele só tem medo do que ele vê mano Né Rogerinho? Ah que fofo Olha o metrô passando Olha, olha Tá dando raio mano Tá dando muito raio Tá chovendo o padeleu Agora até que começou a dar uma estiada Mas tava chovendo tanto Que tava tudo branco Olha, olha Eita lasqueira Mano Tá doido velho Os gatos ficam tudo apreensivos Ficam tudo sem entender nada Agora tá começando a dar uma estiada Mas agorinha, agorinha Tava chovendo cara De tá tudo branco assim Sabe? Tava nebina branca Não tá dando pra enxergar nada Pra vocês terem noção de como tá chovendo cara A parede aqui da sala não aguentou mano Tá minando água pela parede Olha isso E olha que esse prédio aqui é novinho tá Eu já até tirei umas fotos já Pra poder mandar pra imobiliária Pra poder avisar né E resolver isso aqui Mas assim né Eu vou dar um crédito Eita Eita Mas assim né Eu vou dar um crédito Porque é uma chuva Além do normal né Uma chuva que não é muito comum acontecer Se vocês olharem aquela rua lá Aquela rua lá Tá completamente alagada Aquela rua lá Virou um rio mano Olha isso Eu vou tentar dar um zoom Mas acho que vocês não vão ver nada Mas olha lá A rua virou um rio E tá mutuando um monte de carro lá Que não consegue passar Tá ligado? Olha que doideira A rodovia aqui embaixo também Começou a empossar muita água Mas o tempinho O tempinho mesmo em si Dá uma estiada Tá chovendo bastante ainda Se eu botar a mão aqui Eu sinto bastante chuva Mas não tá que nem antes né Eu gosto muito desse apartamento Que eu tô morando agora Porque basicamente Quando eu fecho a janela Eu não escuto mais nada lá de fora Fica tudo seguro aqui dentro Né roupizinho? Tá escondido aí cara? Tá ele e o pudim lá embaixo agora Eu tô bem Eu tô bem suave Eu tô aqui jogando o meu Splatoon 3 Eu acabei comprando o Splatoon cara E eu tava com muita saudade de jogar Splatons né Eu tinha o 2 Mas aí lançou o 3 E eu não tinha comprado o 3 né Eu resolvi comprar o 3 Pra poder jogar um pouquinho É um joguinho online Eu acho que é um dos joguinhos online mais divertidos Que eu já joguei É uma pena que ele não é muito conhecido assim Por todo mundo Pelo fato dele ser um exclusivo De Nintendo Switch né mano Mas eu gostaria que Mais pessoas tivessem acesso a esse jogo Sabe? Eu acho que se esse jogo Fosse um jogo de todas as plataformas Eu acho que ele seria um dos jogos online mais jogados cara Porque é incrível Olha só quem deu a cara E aí pudim? Vem cá vem Ele vai pra cadeirinha dele mano A cadeirinha dele é o lugar seguro Ele entra lá e fica lá embaixo Deitado E é só isso Vai ficar aí escondidinho da chuva meu filho Vai Já passou a chuvinha já Até tudo bem cara Hoje é domingo né E eu prometi pra mim mesmo Que a partir de hoje Eu ia começar a dormir cedo Pra poder acordar cedo Meu objetivo é dormir hoje 10 horas da noite E acordar amanhã 6 e meia da manhã Que assim eu vou ter um total de 8 horas e meia de sono Ou seja Dormir 10 horas? 10 11 12 1 2 3 4 5 6 6 e meia É 8 horas e meia de sono Que é mais que o suficiente Meu objetivo fazendo isso né Basicamente Ter uma rotina mais saudável E ter mais tempo também Pra poder fazer minhas coisas né Porque acordando cedo Eu meio que consigo me programar melhor Gravar nos vídeos Editar Fazer tudo Antes de dar meio dia sabe Daí basicamente eu vou ter mais tempo Pra poder fazer as coisas e tal Uou E automaticamente meu dia vai acabar durando mais Aí já deu 9 horas Daqui a pouco eu já tenho que ir dormir Mas aí começou essa chuva brava aqui Eu falei Ah Por que não gravar um videozinho né Olha só mano Começou a dar um trânsito paradão ali ó Acabou Parou o trânsito No mínimo lá na frente Deve ter alagado tudo cara Só que eu tô bem tristinho né Porque eu tinha pedido um iFood cara Eu pedi um iFood Eu pedi um sushizinho Inclusive o sushizinho É a única coisa que falta Pra eu poder dormir né mano Que aí eu vou comer Depois que eu comer eu vou dormir Só que como eu pedi o iFood E começou a dar essa chuva brava Acabou que deu uma atrasadinha né E corre risco do meu lanche nem chegar mano Caso o restaurante que eu pedir Seja Nesses lugares que tá meio alagado né Eu espero que não Porque senão coitado de mim Que vai ficar sem comida E coitado do motoboy né velho Os gatos tão tranquilinho aqui cara Olha Snow O que você tá fazendo aqui mano Vamos lá pro quarto Vamos O Snow mano Ele é um gato Ele é muito medroso Ele é bem assustadinho Aí é isso cara Agora eu vou ficar aqui no meu quarto Bem safezinho Cuidando dos meus gatinhos Olha ele arranhando as coisas Hum Meio que parou de chover já Minha ideia nesse vídeo Era fazer um Sobreviver na tempestade Três ou quatro Eu não sei quantos desses eu já gravei Mas acabou que a tempestade não durou tanto E não faltou luz dessa vez Se eu tivesse começado a gravar um tiquinho antes Seria uma coisa apocalíptica cara Vocês iam ficar surpresos Nossa tava caindo muito raio O negócio tava muito louco velho Aí o que eu vou fazer agora mano Vou jogar aqui um pouquinho de Splatoon Vou mostrar pra vocês como funciona Que eu acho esse jogo muito da hora Antes de eu jogar um pouquinho E mostrar pra vocês O jogo mais incrível Online Que existe na face da terra Eu vou dar um sachezinho pros gatos Porque como eles ficaram um pouquinho estressados Com a chula brava que deu Eu gosto de dar um sachezinho né Pra poder Criar um ambiente tranquilo pra eles Eu comprei duas caixas fechadas de sachê Essa daqui já tá acabando Vou pegar aqui uns três Um gatinho desse não come muito Geralmente eu dou um pra dois Tá ligado? Porque eles já comeram ração também E eu costumo diluir isso aqui um pouquinho na água também Pra incentivar eles a beber água Eu vou pegar lá e vou colocar pra eles Eu tirei o golpe do quarto Porque ele e o Snow começaram a brigar do nada Porém eu vou dar sachezinho pra eles E quando eu dou sachezinho, cara A briga acaba, tá ligado? Porque eles começam a comer juntinho Muito fofo Cheguei aqui O Snow já miou Ele já sabe que vai ter sachezinho Chega aí Chega Vem cá, vem Olha aí o pudim Mano, eu nem abri isso aqui Eles já perceberam que vai ter coisa Eu acho que o pudim Escutou o miado dele Calma, meus filhos Vai ter pra todo mundo, tá bom? Calminha Pera aí Pera aí Desesperados Seus desesperados Prontinho Eu coloquei pro Roupa e pro Snow aqui Porque eles estavam brigando Aí, mano Quando eles brigam O meu macete é esse O meu macete é colocar Ou Pra vocês comerem junto É pra vocês dividirem, tá? Quando eles brigam Geralmente eu coloco eles pra comer junto Porque aí eles ficam de boa Só que o Snow Ele tá tirando Ô, Snow É pra você comer de um lado É pra você comer de um lado E ser irmão do outro É pra deixar seu irmão comer também E o pudim eu botei pra comer lá separado Porque o pudim é mais antissocial mesmo Agora eu vou lá na sala Colocar pro Rogerinho E pro Itachi Que é impressionante Como que os gatos gostam Desses sachezinhos, velho Eles sentem cheiro de longe, mano E aí, Rogerinho Você não tá nem aí, né? Que isso, cara? Que isso? E prontinho Todo mundo Feliz da vida agora Com o sachezinho O Itachi e o Rogerinho Eles não comem muito, cara Eu botei um sachê só pra eles dois E vai sobrar, tá ligado? Quem vai comer o resto deles É o Hopi depois O pudim também não come muito Então pro pudim Geralmente eu coloco Meio sachezinho E mesmo assim Ele ainda deixa um pouco Já o Hopi e o Snow, cara Eles zeram tudo, mano Eles comem tudo Não deixa nada Esses dois são esfomeados Tem que controlar Porque senão eles ficam gordos Enfim, eu vou mostrar pra vocês Como que funciona um pouquinho Esse Platon É isso Achou uma partidinha Eu não sei se tem algum modo De jogo diferente aqui Mas basicamente Esse jogo funciona assim Vai ter dois times Cada time tem uma cor Como vocês podem ver E a gente começou, ó Basicamente a gente tem que pintar o chão, mano Nosso objetivo é pintar o chão E a gente tem que pintar o mapa inteiro E a gente tem que deixar o mapa Da cor do nosso time Ou seja, laranja A gente tem que pintar o mapa O máximo possível de laranja E é basicamente esse o objetivo A gente sai pintando o mapa Enquanto isso a gente luta Contra outros jogadores Aí tem poderzinho E é legal que a gente pode mergulhar Na tinta da nossa cor, mano Então quanto mais laranja tiver o mapa Melhor pra gente Porque aí a gente consegue mergulhar E se o seu luco mover mais rápido Ai, cadê o maluco que tava aqui? Deixa eu matar esse maluquinho aqui Toma, foi de ralo Mano, esse jogo é muito legal É muito divertido Ele é bem rápido E cara, meu sonho é que Sei lá, lance um jogo desse Parecido pra PC, sabe? Porque é um estilinho de jogo Muito da hora, mano Olha, tem um maluquinho aqui em cima Vai de ralo também Ai, ai Foi Ai, ai, ai Como eu tô vindo aqui Ai, sai daqui o robôzinho Ai, morri Mano, essa arma que eu tô, velho Eu não gosto muito dela Eu não sei jogar muito com ela Cada arma tem um especial também, mano O especial que veio nessa arma aqui Também é um dos melhores É um especial mais defensivo Do que atacante Eu gosto de atacar, sabe? Ai, o cara vai soltar poder aqui Ai Foge, 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 foge Ai, eu consegui sair antes de ele me explodir Tem um maluquinho lá em cima Foge, foge Vamos ver se o mapa tá da nossa cor, velho Tá mais ou menos Tá bem acirrado na real, né, velho? Vamos colorir tudo Esse poder que eu tenho Nem sei pra que que serve Esse palha é tipo um escudo Não sei Olha que legal Dá pra gente subir na parede também, cara Nossa, aqui tá tudo azul, velho Nossa, vamos tentar aqui tudo de laranja Toma Toma Hehehe Vamos ganhar isso aqui Vou dar meu melhor aqui, mano Vou ficar aqui em cima Porque daqui de cima Eu consigo atirar em tudo lá embaixo, cara Eu consigo atirar em tudo lá embaixo E deixar tudo laranja, ó Eita Ah, mano O nosso mapa tá todo laranja, velho Eu acho que a gente vai ganhar isso aqui Porque a partida já tá acabando Falta 20 segundos Vamos ver se eu consigo me jogar lá na frente Ai, boa Oxi Eu fui me jogar lá pra frente Eu me joguei pra trás Ah, mano No final os caras atacaram Um poderzinho muito roubado aqui, velho Tentou o mapa inteiro, velho Nossa, que brincada Ai, se pá A gente vai perder por causa do finalzinho, mano Caraca, que especial roubado Que esses maluco tacaram, velho Nossa, a gente tava ganhando feio E os caras viraram no final, mano É isso O time azul ganhou, né O meu time perdeu, infelizmente Mas esse é o Splatoon, cara Comenta aí o que vocês acharam desse joguinho Eu amo esse joguinho Os bonequinhos são muito fofos, sabe Eles são meio chibizinhos Ai você, pô Pode ir comprando roupinha Nossa, cara Esse jogo é um joguinho perfeito Eu amo esse jogo Comenta aqui se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre esse jogo Jogando ele e tal Eu acho que eu vou trazer sim Porque eu gosto muito, velho Eu acho que vocês entenderam, né Deu pra entender como funciona o joguinho O lance dos times Pintar o mapa É muito legal É isso Chegou minha comida Deu uma atrasadinha de quase uma hora Mas é por causa da chuva, tá ligado E eu tô aqui no elevador agora Cagado de medo Porque esse prédio aqui, mano Falta energia à toa Meu maior medo é faltar energia Comigo dentro do elevador, cara Uou Saiu do elevador, tô um salvo Agora pode faltar energia à vontade Que eu não tô nem aí Agora chegou minha comidinha aqui Vamos abrir Ai, deve tá muito frio Porque demorou pra caramba Mas mesmo demorando Dei nota boa, né Porque A culpa não foi do entregador, né De não ter chegado Pudinzinho Você tá no lugar que eu ia sentar pra comer, cara Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Eu tô tentando ser um pouquinho mais saudável, sabe Como só tinha hambúrguer e essas coisas Eu resolvi comprar Um japonês, né, velho Aí se liga, ó Eu comprei isso daqui Que é shimeji Shimeji é tipo uns cogumelos Muito louco E é bem saudável É bem rico em ferro e essas coisas Então é como se fosse uma saladinha de cogumelo Comprei aqui uns Sushizinho diferenciado Aqui também tem mais Sushizinho diferenciado E vocês devem estar nesse momento falando Nossa, Léo Como você é rico, cara Comendo esses negócios chiques Paguei 30 reais em tudo O iFood tava dando um cupom de 20 reais, né Se você comprasse 50 reais Eu comprei 50 reais em coisa Usei o cupom de 20 E paguei 30 reais nisso tudo aqui, velho Olha só que loucura Agora eu vou comer aqui Basicamente a única coisa que falta pra mim É comer Porque eu tenho que comer Pra eu poder ir dormir Que amanhã eu vou acordar cedinho, né Como eu disse E olha só que louco, velho Uns cogumelos muito loucos, velho E assim Eu já tô acostumado a comer shimeji É bem gostoso É muito bom Sei que muita gente vai falar Ah, cogumelo Deve ser uma nojenta Mas não, cara Esse daqui é bem gostoso Só que eu pedi um shimeji diferenciado Porque esse daqui vem com lula, cara E eu nunca comi lula, tá ligado? Mas assim, cara Tá bem gostosinho, viu? Tô gostando Eu só não achei nenhum pedaço de lula ainda Tô achando esse pavo E o errado, cara Ah, rapaziada Eu falei que não tinha vindo lula Mas veio sim, cara Aparentemente é isso daqui, mano Eu achei que isso aqui fosse um anel de cebola Mas na verdade É lula E assim, cara O gosto não é ruim não, sabe? Tem um gostinho Legalzinho até É comestível Mas é isso Eu já tô preparadinho pra dormir aqui O Snow já tá deitadinho aqui na cama O Snow dorme comigo na cama Esfolgado Ventiladorzinho ligado Porque, tipo, tá chovendo Mas mesmo assim Tá um calor do caramba O pudinho Ele dorme aqui na cadeira mesmo Esse safado E esse é o safado Ele dorme aí na cadeira Mó de boa E o resto dos gatos Tão lá na salinha de boa Eu fechei todos os vidros Pra caso chova essa noite Aí o roupizinho Não, ó que fofo O roupizinho Ele dorme aqui nessa caixa Por enquanto Tô essa na cama dele Ele adora E o Itachi e o Rogerinho Eles dormem em cima do sofá mesmo Nessa forma toda deles Poxa, vocês levantaram do nada Pronto, mas é isso Luzinha apagada Agora eu vou deitar aqui na minha caminha Vou dormir E é isso, mano O tempinho já abriu Já tá tudo safe Já liberou as ruas É isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tamo junto Falou, falou e fui